Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos mais uma vez. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos relacionados aí à matéria voltada à administração, à parte de gestão e eu tenho mais um assunto para tratar com vocês, quero que você visualize aí comigo. Bom, nós vamos tratar a respeito da teoria da administração, mas voltada aí para a teoria da burocracia, né, ou teoria burocrática, como você preferir chamar. Bom, é o seguinte, a teoria da burocracia ou teoria burocrática, ela tem, claro, evidentemente, aí um representante, que no caso é o senhor Max Weber. Aliás, são muitos os representantes, né, mas sempre tem aquele que se destaca. Então, no caso aqui, é o alemão chamado Max Weber. E é bem interessante, pessoal, a gente entender o significado da palavra burocracia. A burocracia, ela significa justamente o que eu coloquei aqui para vocês. Ela significa a organização do trabalho. Isso demonstra e nos mostra, né, que muitas vezes nós entendemos burocracia nosso dia a dia, como algo que é lento, demorado, não é verdade? Papelada, dificuldades e assim por diante. Mas isso, na verdade, todas essas coisas que eu acabei de citar aqui para você, são disfunções da burocracia, certo? Beleza? Porque, bem da verdade, a burocracia, a ideia dela é organização. E o senhor Max Weber, a qual eu já citei para vocês, ele trata de certas características que ele considera ideais para a burocracia. Vamos lá, vamos visualizar isso aí para você entender cada uma delas. Olha só, nós temos aqui como característica do tipo ideal de burocracia, de acordo com Max Weber, a formalização. E o que que significa aqui, pessoal, a formalização? É trabalhar com regras, procedimentos, certo? Disciplina, regulamentos, leis. Aliás, podemos entender que por conta da formalização que Weber dizia, obviamente passamos a ter um princípio aí chamado princípio da legalidade. Ou seja, tu tem que estar numa lei, em procedimentos adequados, corretos, para que haja, na verdade, o quê? Um padrão. E se você parar para pensar, é bem isso, mesmo, né, pessoal? Na verdade, o que nós podemos observar dentro das regras da burocracia, é a ideia do procedimento. Aliás, a burocracia tem foco nos processos, ou foco nos procedimentos, como você preferir. Até vou marcar aqui, ó, para você guardar. Então, foco da burocracia está nos processos. Agora, é claro, o que que significam aí processos, né? Qual o significado de processo? Processo é um conjunto de ações, conjunto de atividades, uma sequência, etapas, para que a gente consiga aí alcançar o objetivo, né? Evidentemente, que temos como resultado aí satisfatório. Agora, o que que aconteceu depois, né, que a burocracia foi implementada, principalmente na administração pública, houve um excesso muito grande de detalhamento, de processos, de regras, o que acabou ocasionando dificuldades, lentidões, ok? Bom, outro conceito aqui também do senhor Max Weber é a divisão do trabalho, que é até interessante, né? Que a divisão do trabalho tem a ver justamente com outros conceitos que nós já estudamos aí, que é o caso da teoria clássica, a teoria científica, ok? Mas a divisão do trabalho aqui também, no sentido de ter uma especialização, cada parte ter a sua especialização. Outro conceito também é a hierarquia, há uma hierarquia, porque, na verdade, o poder dentro da ideia da burocracia é um poder centralizado, então há uma centralização do poder, certo? Então quem, claro, está no topo é que tem aí o poder, então há uma hierarquia, uma cadeia escalar. Impessoalidade, isso aqui é bem interessante, né? Porque a impessoalidade é o seguinte, se existem regras, essas regras são válidas para todos, consequentemente, justamente esse conceito, essa ideia, né? Que a gente consegue observar de ser impessoal, tá bom? As regras precisam ser válidas para todos e todos, na verdade, precisam respeitar essas regras, é impessoal. Aliás, isso é o pilar, é um dos pilares da burocracia de Max Weber. Outro conceito aqui é a profissionalização, tá vendo? Profissionalização que tem a ver com o quê? Com a meritocracia, o merecimento. Meritocracia. E por fim, a competência técnica, ou seja, a capacitação. Então, olhando dessa forma, galera, eu tenho certeza absoluta que vocês acabam, de uma certa maneira, assim como eu, fazendo, caramba, meu! A burocracia, ela é extraordinária. Se ela é extraordinária, dessa forma, por que simplesmente nós alteramos a maneira de pensar e agir? Bom, na minha opinião, faz parte, primeiro, de uma transformação, de uma evolução. Outra coisa também, que o sistema, hoje, implantado X, ele pode ser ótimo, é, trazer benefícios, agora, hoje, para esse momento, porque vai depender de ambientes, vai depender do tamanho da organização, vai depender do tamanho da instituição, uma série de situações que acabam, evidentemente, fazendo com que aquele sistema tenha, na verdade, sucesso. E, consequentemente, ao longo do tempo, aquele, aquilo que era benéfico, já deixa de ser benéfico, e aí precisa passar por um processo de transformação, faz parte. Aqui no Brasil, a burocracia, ela foi instalada, é, no governo de Getúlio Vargas, por volta de 1936, e mais propriamente dito, aí, em 1938, quando criaram um departamento chamado DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. Então, esse DASP, esse Departamento Administrativo do Serviço Público, tinha como foco, justamente, os processos, e ter essa organização do trabalho. Mas, com o tempo, evidentemente, começaram a aparecer as disfunções, começaram a aparecer as disfunções da burocracia, e, consequentemente, isso teve que ser alterado. Tudo bem? E aí, em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi implantada, aí, uma nova gestão, que passou a ser conhecida, aí, como nova gestão pública, ou administração pública gerencial, tá? Essa administração pública gerencial foi implantada, aí, em 1995, e, na verdade, foi por uma espécie de benchmarking. O que é o benchmarking, né? É você comparar resultados e se apropriar das melhores estratégias, das melhores práticas. E, na época, quem tinha as melhores práticas? Primeiro, o governo, aí, da Inglaterra, que, a partir da... No finalzinho da década de 70 e começo da década de 80, implantou a administração pública gerencial. E, depois, os Estados Unidos, na década de 80. O que o governo, claro, fez? Fez uma grande reforma administrativa e implantou a nova gestão pública na década... em meados da década de 90. O que deu muito certo. Consequentemente, depois de um período, é preciso fazer novas alterações, novas transformações, para que as coisas continuem andando bem. Faz parte. Porque o sistema, na verdade, o que acontece com ele? O sistema, ele envelhece. Ele entra em entropia. Sabe o que significa isso? Entropia é justamente a ideia do envelhecimento. E aí, nós precisamos fazer uma entropia negativa, que é você ter um rejuvenescimento, uma renovação nesse sentido. Tá bom? Aproveitando-se, evidentemente, de boas práticas anteriores. É o caso da burocracia. Hoje, nós não temos no Brasil a burocracia implantada. Nós chamamos de pós-burocracia. Porém, os pilares da burocracia continuam sendo válidos. Quero até que você visualize aí comigo, para entender melhor o que eu acabei de dizer. Olha só. Então, nós temos aqui a formalização, a divisão do trabalho, a hierarquia, a impessoalidade, o profissionalismo, né? E a competência técnica. Posso dizer o seguinte, que a formalização, que a ideia da legalidade, que é preciso ter regras, e vamos ser sinceros, em todos os lugares é preciso regras. Na sua casa tem regras. Numa empresa vai ter regras, né? Também a impessoalidade, porque se existem regras, essas regras precisam ser válidas para todos. E a profissionalização. Esses são os pilares da burocracia. Mas os outros também são interessantes. Mas existem, claro, algumas diferenças. Por exemplo, hoje fala-se em descentralização e não centralização, como foi pregado aí na época, né? Da burocracia. Centralização, a tomada de decisão está no topo. Hoje fala-se em descentralização, que é dar mais autonomia para os níveis inferiores. Só que vale lembrar que quanto maior for a autonomia, maior será também a responsabilidade. Ok? Vamos lá, vamos dar continuidade. O que eu quero mostrar aqui para vocês, as vantagens da burocracia. Vamos lá. As vantagens da burocracia, você pode observar, como fonte aqui, eu coloquei o grande mestre, e da Alberto Queavenato, no seu livro, em 2003, na página 26, que trata das vantagens da burocracia. Certo? Então, como vantagem da burocracia, nós temos a racionalidade para alcançar os objetivos. Então, veja que interessante, né? A burocracia, ela não trata do lado emocional. Ela trata do lado racional, do lado do pensar. Racional significa isso, tá? Do lado do pensar estratégico. Ou seja, né? Eu não posso tomar uma decisão me baseando pelo meu fígado, né? Certo? Eu tenho que tomar uma decisão no pensar estratégico. Outra vantagem aqui, a precisão na definição do cargo e conhecimento dos deveres. Ou seja, cada um sabe o que deve fazer. A rapidez nas decisões. Por quê? Porque cada um conhece os trâmites. Justamente porque esses trâmites, os trâmites, pessoal, eles estão prescritos. Aqui, ó. Uniformidade de resposta, porque está prescrita na norma. Aliás, a burocracia, ela parte do pressuposto do racional legal. Está na norma. Está prescrita. Tá, ó. Racional legal. Outra situação aqui também da burocracia. Uniformidade de rotinas e procedimentos, favorecendo a padronização, a redução de custos e erros, pois as rotinas são definidas por escrito. A continuidade da organização na substituição de pessoas, ou seja, as pessoas vão embora, mas a organização continua, né? A redução de atrito entre as pessoas, porque todos conhecem os limites da responsabilidade e o que é exigido da função. A confiabilidade, pois as decisões são previsíveis e impessoais, porque seguem as normas. E os benefícios para os funcionários, pois são motivados a seguir carreira na organização. Então, como você observou aqui comigo, essas são as vantagens da burocracia, como você deve ter percebido, são vantagens bem interessantes. Agora veja, nem tudo são flores. Logo, nós passamos a ter algumas disfunções depois que a burocracia foi implantada, executada. E é normal isso acontecer, tá? Começam a aparecer as disfunções, como é o caso, por exemplo, certo? Da ideia de você ter aí, na verdade, uma demora, uma lentidão, muita papelada, regras excessivas, e isso acaba atrapalhando, certo? O sistema ainda é fechado, não tem uma interação como deveria. Então, tudo isso acaba, evidentemente, trazendo certos problemas para a burocracia, para esse tipo de gestão, ok? Bom, galera, legal. Vamos dar continuidade, porque agora eu quero aproveitar e resolver algumas questões aqui com você, para que você possa observar comigo como que o tema pode ser abordado em uma prova de concurso. Nós temos essa questão, que é da Banca CESP, que caiu no concurso aí da Unipampa para assistente de administração. Ela diz assim, E aí, pessoal? Certo ou errado? Opa! Isso está certíssimo, né, galera? Exatamente isso que Weber pregava. E, para ele, essas, com certeza absoluta, absoluta, né, são as características mais importantes. Logo, os pilares da burocracia. A burocracia de Max Weber no mundo todo, praticamente, começou a ser bastante difundida a partir da década de 30, tá? Mas, propriamente, em alguns lugares na década de 40. Aqui no Brasil, como eu falei para você, finalzinho da década de 30, começo aí da década de 40, ok? Bom, o que mais que nós temos? Temos mais uma questãozinha aqui para resolver. Quero que você visualize aí comigo. Bora lá. Olha só, a questão, ela diz assim. Caiu no concurso da CGU, Controladoria Geral da União, para analista de finanças e controle. E a questão diz assim, ó. Weber estudou as organizações que surgiram após a Revolução Industrial e a formação do Estado, identificando características que eram comuns e tipos de autoridade. Indique a opção que apresenta corretamente características do tipo ideal de burocracia de Weber. Então, a gente tem que marcar uma alternativa que tenha a ver com o tipo ideal da burocracia de Weber. A alternativa A diz o seguinte, excesso de regulamentos e valorização da hierarquia. Lembre-se que eu já vou resolvendo a questão, tá? Você pause aí para tentar resolver. Excesso de regulamentos, pessoal, isso aqui vai estar errado, porque isso aqui não é uma característica ideal, isso aqui é uma disfunção, disfunção, tá? A valorização da hierarquia, ok. Competência técnica, sim, Weber tratava disso. Dominação tradicional, não. Weber não tratava disso aqui. Aliás, ele até tratava, mas não como uma característica ideal de Weber. Na verdade, ele entendia que a dominação tradicional não era uma dominação ideal, para uma boa gestão. Aliás, eu até vou aproveitar aqui, vou colocar no quadro para você, para ficar bem guardada essa informação. Para Weber, existia... existem três formas, né? Três formas de dominação. Não esquenta a cabeça com a letra, que você já sabe. É difícil aqui escrever às vezes, tá? Mas assim mesmo. Vamos lá. Para ele existe a dominação tradicional. A dominação tradicional, pessoal, é a dominação ligada ao patrimonialismo, onde quem manda é o soberano, ele que dá as ordens, mas tudo passa a ser dele. Ele faz do jeito que ele quer, ok? Então, é uma dominação tradicional. Para Weber, essa dominação tradicional, não, não é a correta. Aí nós temos também a dominação carismática. O que é a dominação carismática? A dominação carismática, aquela dominação em que a pessoa, na verdade, ela não foi colocada lá, ou nem herdou, na verdade. Ela adquiriu liderança, né? Só que para, eu vou colocar aqui, aquisição, tá? Adquiriu, aquisição. Só que para Weber não é o correto, porque para ele a dominação burocrática é a correta, já que a dominação burocrática, ela se baseia em quê? Em regras e procedimentos. Tá bom? Então, por isso, alternativa B, essa aqui está errada. Alternativa A, C, dominação legal? Ok, dominação legal tem a ver justamente com o quê? Tem a ver com a dominação burocrática. Agora, dominação carismática vai estar errada. Em pessoalidade e profissionalismo? Opa, esse é o nosso gabarito. Alternativa D. E alternativa E, mecanismo e racionalidade legal? Racionalidade legal, ok. Agora, mecanismo não é de Weber. Mecanismo é um conceito lá da teoria científica de Frederick Wieslow Taylor, lá por volta de 1912. Ó, aproveitando que eu falei aqui de uma data, eu comentei para você que boa parte da teoria aí de Weber foi utilizada aí a partir da década de 30, 40, para a administração pública em si. Não necessariamente a burocracia é dessa época. Aliás, a burocracia é de muito tempo atrás, antes do século XX, tá? Agora, o que acontece é o seguinte, muitos teóricos foram lá na ciência de Weber para implantar aí a teoria da burocracia a partir, como eu falei, da década de 30. Certo? Beleza? Então, tá bom. Vamos dar continuidade aqui. Certo? Porque nós acabamos de resolver, apareceu aí para você, né? Claro, o gabarito da questão. Ok, galera? E, claro, né, eu vou ficando por aqui para essa aula já estar suficiente o entendimento que nós precisávamos aí para mandar, né, super bem no nosso concurso e com certeza absoluta fazer com que você, evidentemente, tenha uma condição melhor para mandar super bem na sua prova. Tá certo? Grande abraço para vocês e a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade. Bom estudo para todos. Olá! Você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório que é o Gabaritano Prefeitura de Diadema para os cargos de Agente Administrativo 2 e Agente de Apoio Escolar. Eu quero aproveitar esse vídeo aqui e trazer para vocês informações a respeito do nosso curso. Fala a verdade. Se você assistiu até aqui é porque gostou, não é verdade? Então, continua. Eu tenho algo a realmente ali passar. Bom, é o seguinte. O Vencendo com Cursos montou o curso online preparatório. Curso completo em que vai servir para os dois cargos porque nós vamos ter uma separação dos módulos. Então, você vai ter vantagens. Olha só. Acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente. Você terá acesso ilimitado. Poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser e o curso fica válido para você assistir durante um ano. Olha que maravilha. Teoria e questões comentadas. Centenas de questões comentadas pelos nossos professores o que vai fazer muita diferença aí na sua preparação. E material em PDF das aulas. Então, nós disponibilizamos também o material em PDF o material de apoio, né? Os slides para você baixar, tá bom? Um super bônus que estamos formatando para vocês que é o caderno de questões. São questões gabaritadas para você treinar, tá? Milhares de questões, ok? A sua disposição que você vai separar. Você vai baixar por matéria aí para resolver, ok? Ó, valor especial de lançamento do curso de R$397,00 por apenas R$197,00 ou 12 vezes de R$19,65. Agora me diz, o que você compra? O que você adquire com R$19,65, hein? Aqui você pode adquirir o curso online preparatório que vai mudar a sua vida. Então, vamos fazer o seguinte? Abaixo do vídeo na barra de descrição na barra de comentários vai ter um link você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados escolher a forma de pagamento e pronto. vai começar a estudar aqui com a gente não vencendo com cursos. Se por acaso você tiver alguma dúvida você vai fazer o seguinte lá na página do curso tem um chat online você vai encaminhar ela e um dos nossos construtores vai te atender imediatamente. Ou você também pode chamar na central de atendimento o WhatsApp tá aí o número 11 97465 6052 tá certo? Show de bola? Então é isso gente eu vou ficando por aqui um grande abraço para vocês a gente se vê dentro da plataforma clica no link agora já faz a sua matrícula e inicie a sua preparação. Valeu! Tchau!